Por tantas vezes Eu andei mentindo Só por não poder Te ver chorando Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar Te amo Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar Te amo Sempre assim Eu quero contar Te amo espanhola 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 Se for chorar Te amo espanhola 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 Te amo espanhola